O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, disse hoje que as informações divulgadas sobre a compra da refinaria de Passadena nos Estados Unidos são mentirosas. Em reunião com deputados petistas, Gabrieli disse que o preço pago pela Belga Astra, empresa sócia no negócio, inclui, além dos 42 milhões de dólares já divulgados, mais de 200 milhões em dívidas e que a Petrobras pagou 486 milhões de dólares e não 1 bilhão e 100 milhões, como foi divulgado. A diferença é referente a estoques que foram comprados e revendidos. Para Gabrieli, ao contrário da falsa ideia implantada pela oposição, a compra da refinaria foi um bom negócio, que refletiu a estratégia da Petrobras de conseguir refino nos Estados Unidos. A polêmica em torno da Petrobras também foi tema da conversa do ex-presidente Lula com os blogueiros. Primeira vez que se tenta, em época de eleição, levantar coisas contra a Petrobras. Em 2009 se levantou uma CPI contra a Petrobras e as pessoas foram prestar depoimento. Esse caso de Passadena, aprendi a falar Passadena esse dia porque eu falava Passadena. Então, esse caso de Passadena já foi para o Tribunal de Contas, já foi para o Senado, Graça já falou, Zé Sérgio Gabrieli já falou, votou outra vez. Ela votou outra vez, veja, possivelmente porque algumas das pessoas que estão ansiosas para fazer a CPI, são pessoas que trabalham, na minha opinião, com enfraquecimento da Petrobras. Ou seja, que interesse tem algum brasileiro de fazer enfraquecimento de uma empresa da Petrobras? Porque as pessoas ficam dizendo que a Petrobras hoje vale pouco, mas é importante lembrar que se ela vale 98 bilhões hoje, ela varia só 15 bilhões no tempo do FHC. Só isso ela valia, só 15 bilhões. Mas o que as pessoas não aceitam é que a gente tem aceito a partilha. O regime de partilha é o que incomodou muita gente e muitos desses queriam privatizar a Petrobras há pouco tempo atrás. Eu acho que o governo tem que ir para a ofensiva e debater-se junto, esse assunto com muita força. A gente não pode ficar permitindo, sabe, que por omissão nossa, sabe, as mentiras continuem prevalecendo. Nós temos que defender com unhas e dentes aquilo que nós acreditamos que seja verdadeiro e que foram os fatos concretos. Se o Congresso quiser se manifestar, se o Tribunal de Contas quiser se manifestar, que se manifeste. Mas o dado concreto é que, mais uma vez, mais uma vez os interesses políticos estão fazendo com que, em época de eleição, normalmente quando a oposição não tem bandeira, não tem programa e não tem voto, a oposição então levanta essa ideia de fazer uma CPI.